A Voz do Povo nas redes sociais. Facebook. A Voz do Povo. Facebook. 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 A partir de agora, a Rádio Cidade aqui passa a apresentar o programa A Voz do Povo. Um programa da comunidade em debate. Falando sobre saúde, esporte, cultura, meio ambiente e lazer. Com a apresentação. A Voz do Povo. 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 E aí a gente vai dando prosseguimento. A Voz do Povo. 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 Também ali está junto comigo. A Vila Operária. Eu pedi. Eu recebi alguns. Não foram todos. Então praticamente eu já fiz 150 saquinhos de baro e pirulito. E a minha intenção é fazer 200. Então o que está faltando eu vou comprar. Vou comprar a pipoca também. Ninguém deu e vai ser. Eu vou assumir a que dá as pipocas. Não acabou. Vamos avisar que vai ser dia 22 né. Sim. Até o dia 22 nós temos vários. De hoje é dia 6. Aí nós temos 2. Ao dia 22 nós temos 18 dias. Não 18 não. O que 18? 20. Não. 16 dias né. 16 dias até o dia 22. Nós temos hoje graças a Deus. Eu vou ter aqui já falando. Vou falar aqui porque. Ontem após que eu postei as fotos de todos os convidados que estão aqui hoje. De ontem para hoje o telefone da minha casa não parou de tocar. Eu tive quase 30 obrigações das pessoas dando os parabéns pelo programa de hoje. Dessas pessoas, esses militantes que estão hoje aqui né. Que estão vindo hoje no programa. Porque hoje a nossa cidade não é carente de pessoas que fazem esse trabalho social. Sim. E nesse momento. E depois que eu postei essas pessoas que estariam aqui. Os vários amigos. Vários amigos de vocês mesmos que deram os parabéns. Até eu pedi para que eles dessem parabéns pessoalmente para cada um. Cada um que se identificou com seus amigos. Que pudesse estar ligando. Também parabenizando. Até mesmo para incentivar. Até mesmo estar ajudando. E nós temos hoje Tânia. Vários empresários que estão ligados na 107,9 FM. Você pode também estar pedindo. Se a pessoa quiser doar um pacote de pipoca. Mas pode estar ajudando indo buscar. Você pode estar indo buscar. Vamos deixar o telefone aberto da 107,9. Que é o 3324-876. Não, 87 não. 3324-9238. 3324-9238. Eu gostaria que você pedisse para os nossos empresários. Por que eles devem doar esses brinquedos? Na verdade, Marlon. É uma coisa bem simples. Não é nada sofisticado. É apenas uma lembrancinha para as crianças. Uma bala, pirulite, uma pipoca. Com a presença do Papai Noel. É uma coisa simples. Mas está sendo confeccionado com muito carinho. Eu já vi o que estou fazendo. A minha mãe está me ajudando. E eu posso garantir que vai ser com muito carinho. Que eu vou fazer tudo isso. Eu estou muito feliz em poder contar com o apoio de todos. E se alguém quiser me ajudar. Comprando um pacote de bala. Um pirulito. Uma pipoca. É só encontrar em contato comigo. Eu trabalho no Pessoal de Central. Na Rúquidinho Pocaiulo 563. Então, o telefone é lá. 3324-3585. Se alguém se interessar e puder me ajudar. Mas eu já agradeço a todos que me ajudaram. Meus colegas de trabalho do Pessoal de Central. Da Vila Operária. E eu espero que as crianças fiquem felizes. É bem simples, Mário. Muito simples. Mas está sendo confeccionado com muito carinho. A data é essa mesmo, né, Tânia? Dia 22 de dezembro. 22. 22 minutos. Isso. A saída aqui da Avenida Teotônio Vilela. Número 1229, aqui no Jardim Paraná. Isso. Eu pretendo, até dia 22, chegar a 200 saquinhos de pipoca e pirulito em bala. Então, eu acho que tem tempo aberto ainda também fazer isso. E a gente vai ver o bairro Jardim Paraná, Vida Progresso, Santa Rita. E eu peço para as mães que, na hora que isso estiver perto, Papai Noel, que deixe seus filhos pegarem para fazer a felicidade um pouquinho dessas crianças tão carentes. Isso aí, Tânia. Tivemos aqui a CMC, que é aqui na Rua 1, 465, no bairro Portal São Francisco. A CMC, aí que eles vão emprestar um trator para carregar o Papai Noel. Aí, o Papai Noel vai estar chique. Acho que até o Rodrigo que está aqui, o Papai Noel, que vai estar... O Papai Noel vai estar dando uns rolês de trator, né, DJ? Vai ficar chique o nosso Papai Noel de trator. Na verdade, Manoel, é para a criança sentir mesmo o espírito do Natal. Apesar de as pessoas acharem que Natal é dia 25 de dezembro, mas não é, né? Muitas crianças não têm uma bala, um turubito. Então, é para que eles sintam o espírito do Natal, a harmonia, o amor. É isso, a proposta é essa. É sem grande plano. Eu queria que você deixasse suas considerações e sinais e gostaria de pedir para que você permanecesse aqui. O programa não é... É uma hora e meia de programa. Nós já estamos com quase 20 minutos já. Até mesmo para depois sentar ali e fazer. Acabava tendo um papo com todas as equipes que estão aqui, das outras... Das outras zonas que estão bem. Bom, é... Primeiramente agradecer a você, Mari, pelo apoio. A todos que já me ajudaram. E dizer que eu estou aberto para receber novas doações. E mesmo que eu não receba até dia 20, dentro do caso, isso não vai acontecer. Independente da oferta, não. É isso aí, Tânia. Estivemos aqui, então, com a Tânia Patrícia, falando sobre a Carreada da Alegria, que será no dia 22 de dezembro, às 18h30, a saída da Avenida Teotônio Vilela, número 1129. Vamos entrar num pequeno intervalinho e já retornaremos com mais um novo convidado. A afeira de Céu, queá na�cura , 50 Reagan descobriu Madison S seduindo 1! Vez, vez, vca! Então, graças a Deus! E você chegue? E aí, pra quem está aqui? Toma, não. E aí, para você se 해 typical? Oriente Tânia, onde é或者 não. Tento ver a se encontrar com ela, caminho em poder com o meu canteiro. Essa é a notícia que eu vou lá, e eu venho 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 lá. E também aqui quem fala é o Campeão. Também estamos na Rádio Cidade, no programa Alvaro do Convo, com os nossos amigos, a Sabeia Zincaneiro e Charmão. Rádio Cidade. 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 Gostaria. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Com certeza, acredita muito, eu tenho um netinho de 3 anos e ele é apaixonado pelo Papai Noel, ele escreveu cartinha, ontem fui apanhá-lo na escola, ele disse que era para eu buscar só depois que o Papai Noel fosse embora, porque teve festinha lá. E depois nós encontramos o Papai Noel no shopping e ele falou assim, ah, você estava na escola hoje, né? Papai Noel, eu te entendi, eu dei sinal. Então, assim, eu acredito e as crianças também acreditam muito em Papai Noel, porque é uma magia, é uma coisa assim que contamina todo mundo. Você se veste com a Mãe Noel? Sim. Qual que é o presente que até hoje você mais gostou de entregar? Olha, eu já entreguei vários presentes, mas teve uma criança que eu peguei uma carta dela que ela me marcou muito. Ela pediu um presente, né? E quando nós fomos levar o presente, ela não queria o presente. Ela falou que ela queria mescal para pôr no leite dela, porque a mãe dela não tinha mescal para pôr no leite. Então, ficou uma coisa assim, muito impactante, que ela me marcou muito, entendeu? Depois ela colocou as coisas que nós levamos, as tabas, tudo. Ela se rendeu, pegou o presente, agradeceu e comemorou. Correto. Faz quantos anos que você está participando já da cadeada? Segundo ano já. Segundo ano. E esse a gente vai fazer agora? Não, esse é o terceiro. Eu entrei no segundo ano e está indo para o meu segundo, né? Mas a Furlan já havia feito o primeiro e eu não participei. Vocês entregam brinquedos e doces? Sim, sim. E como é que são adquiridos esses brinquedos? Vocês compram, vocês ganham, são amigos, são os comerciantes que doam? Então, nós fazemos assim, um pedido de doações pelo Facebook, para amigos da gente. Uns dão presente já comprado, outros dão dinheiro e a gente vai lá e compra. E aquele movimento toda a partir do final de outubro, começo de novembro. E aí o pessoal deixa arrecado pelo celular, inbox, Facebook e nós vamos arrecadar. O que você acha do Natal tradicional? Hoje nós estamos vivendo o Natal moderno, hoje o Natal da informática. O que é o Natal tradicional que a gente vê que as caras que passavam jogavam brinquedos na rua, jogavam doces? O que você acha desse Natal hoje moderno? Eu gosto mais. Eu gosto mais porque nós temos mais acesso a informações, nós temos mais acesso às pessoas que podem estar nos ajudando e tem as cartinhas também do correio que sempre eu pego. Então, as crianças estão ficando mais espertas também, elas sabem onde buscar, onde pedir. É muito gostoso. A época de Natal é magia, é Papai Noel, é brinquedo, é criança. As crianças estão mais exigentes hoje ou não? Que antigamente? É, tem umas que estão assim, não pedem mais carrinha, também aquelas pedem tablet, notebook, laptop. Mas é, a criança hoje em dia já nasce informatizada, né? É ali aquela facilidade, a maioria das pessoas tem em casa os pais, então elas vão aderindo, vão adequando a vidinha delas com isso e não abrem mão. Elas querem também se sentir informatizadas. O que você mais gosta hoje na vida de Mamãe Noel? Olha, eu gosto de ver aquela criançada com aquele sorriso, sabe? Pegando brinquedo, pegando presente e querer abraçar o Papai Noel e tirar foto. Aquilo ali na hora, assim, eu me rendo. Eu viro uma criança junto com eles. Só que o bom velhinho não é velhinho, não é mais. O espírito é de criança, né? Com certeza, com certeza. O espírito de Natal é espírito de criança. Porque Natal acho que foi feito para criança, sem esquecer que é a comemoração do nascimento de Jesus, né? E Jesus sempre é bom para as crianças. Sempre é bom. Então, não tem como ser diferente. E qual foi o objetivo do projeto hoje? Com essas entregas desses presentes? Olha, levar um pouco mais de alegria para a classe menos favorecida, né? Porque hoje em dia tudo... Tantos pais aí desempregados, pais que vivem na troca, pais que, sabe, não fazem esse tipo de Natal para as crianças. Às vezes por não ter condições, às vezes por não ser o que passa pela cabeça deles. Então, assim, a gente tenta amenizar, né? A gente tenta levar um pouco de alegria, porque é tão gostoso, né, ver uma criança com seu presente. É tão bom ver aquela criança com aquela alegria. A gente que tem condição de dar para os filhos da gente, para o neto, né? Vamos dividir um pouquinho. Olha, eu tive uma paradinha aqui, né, Didi? Eu estava tirando fotos delas e a foto saiu agora. Eu sabe como é que é chique aqui. Quem sabe faz algo. Quem não sabe faz também, né, Didi? Não tem problema não, viu? Ficar com mergulho. Ela ficou pela metade ali, depois nós vamos tirar outros aqui. Mas vamos dar para o segmento aqui. As pessoas que quiserem ajudar a carreata, ajudar o projeto, como é que elas fazem para entrar em contato? Olha, pode entrar em contato pelo telefone meu, celular, né, que é 996259985. Ou pelo Facebook, a Irani Alves, ou da Furlan Manches, ou Dina Fogagnoli. Pode deixar recado em box e nós estaremos indo buscar a doação. Pode ser brinquedo novo, em bom estado, em condições que outra criança brinque. Pode ser bala, pipoca, pirulitos. E brinquedo de até 1,99. Hoje em dia tem tanta opção de brinquedo de 1,99 por aí, nas lojas, né? Então, acho que ninguém é tão pobre que não possa tomar um brinquedo para uma criança. Faz um bem muito grande para a gente. E que dia que vai ser a saída da carreata? Vai ser dia 16, na terça-feira, a partir, então, das 18h30. A rua Doutor Souza Costa, 203 Vila Glória, é isso mesmo, né? Isso, é, esse mesmo, a casa da Furlan. E a chegada será na Igreja da Rocha, na Vila Souza, correto? Correto. Então, gostaria de deixar a sua consideração final e vai pedir para que você aguarde até o finalzinho do programa, que já está, daqui a pouquinho já acaba, nós vamos fazer uma reuniãozinha ali entre os grupos, né, para conversar com o nosso Papai Noel. Mas gostaria que a Dina falasse também um pouquinho. Então, boa tarde para nós, vamos dar aqui um pouquinho para ela, né? Ela pode ficar sem falar. Boa tarde, Dina. Boa tarde. Há uma grande militante também, que tem ajudado muito as crianças no dia do Natal, tem ajudado as crianças também no projeto do Sorriso na Santa Casa, né? E não pode ficar sem falar, né, Dina? Não. Dina, fala um pouquinho. Quem que é a Dina? Vamos conhecer um pouquinho também quem que é a Dina. Bom, meu nome é Dina Fugagnoli, eu moro em Ancisa há 20 anos, e estou nesse projeto aqui para ajudar as crianças e também estou na Santa Casa, né, para o projeto Palhaço Sorriso, toda quinta-feira. Toda quinta-feira? Toda quinta-feira. É às 13h30, né? Isso, 13h30. Quem quiser participar desse projeto na Santa Casa, é só entrar em contato com o Palhaço Sorriso? Isso, entrar em contato com o Palhaço através do Face, né, também, que está o doutor Izarca, né? E aí ele conversa, né, com a pessoa, porque agora, como é, está virando ONG, tem que entrar com o crachazinho, é tudo certinho, né, com o uniforme, o horário certo. Tem que aprender seu estatuto agora. Tem que ter, tem que ter o estatuto, tem um estatuto agora. Então é muito, muito certinho, muito, muito legal. Você se veste mamãe doéreo também? Não. Você não se veste mamãe doéreo? Não, não. Só coloca um gorrinho. Só um gorrinho? Só. Mamãe doéreo só de gorrinho? É, você vê, eu vou pra ajudar. Eu sou uma ajudante da Mamãe Noel. A mais uma ajudante da Mamãe Noel. Sim. É, correto. É, Rodina, uma perguntinha, que às vezes, às vezes, você podia fazer alguma pergunta. Isso é uma pergunta simples de tudo, né? O que que você acha do Natal? Ai, eu amo o Natal. Eu amo o Natal porque eu sou de Santa Catarina. Em nosso estado, nosso povo, culturalmente, né? Quando éramos criança, somos oito irmãos. Então a gente sempre não via a hora de chegar o Natal pra ganhar um presente. E às vezes ganhava e outras vezes não ganhava. Então o ano que a gente não ganhava, eu sinto o que essas crianças que não ganham esse ano, agora, eu imagino a carinha deles. É muito triste você chegar ao Natal e não ganhar um presente. É muito triste. E a gente toda a vida tem isso, sabe? Chegar o Natal é chocolate, né? Chocolate. E ganhar o presente de Natal, a árvore de Natal, um pisca, um brinquedo. Sabe? Eu distribuí já vários piscas. Porque a gente tem uma chacra e tem crianças, né? Muito lá perto da Esmeralda Parque, lá pra aquele água do Baixadão. Então é... Nossa, é muito legal você chegar e dar um presente pra uma criança. É gratificante. Correto, Tina. Aí, você viu como é que eu não fiz entender. Aí, na igreja, você viu só... Ela foi e foi se soltando, né? Ficou até bonito, né, o DJ. O DJ até deu uns parabéns lá, né? Muito obrigada, mano. Eu gostaria de você deixar as suas considerações finais, Adina. Então, o nosso pedido, né? O que a Irani já falou, pra entrar em contato, né? Com o telefone, através do Facebook. E ajudar a gente a fazer um Natal mais feliz pra essas crianças, né? Também pros adultos. Porque quando uma criança, um pai não pode comprar, que a criança ganha... Gente, o olhar do pai também é importante. Da mãe, que ama aquela criança e não pode comprar. Então, é importante, gente. Pelo menos 1,99. Como ela falou, não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer falta. Um pacotinho de bala, um brinquedo 1,99. Um brinquedo que você tem aqui, que a criança possa brincar também. Em bom estado. Gente, isso não tem preço. Não tem preço pra gente. E pra criança também. É gratificante. Correto. A vida, nossa amiga Irani. A maluquinha da Irani que falta alguns parafusos. Mas aquela coisa que não falta parafusos na cabeça. E tem um parafuso sobrando no braço na Irani. Isso, o que falta é uma cabeça sobrando no braço. Mas é tão bom ser maluca, né? Pra que ser normal? Eu acho que quem é normal não é feliz. Todo mundo tem que ter um pouco assim de maluco. Faz parte pra gente, de vez em quando, sair da realidade. Você viu mais de quem ficou feliz ali? Eu vi. Parece que ele é maluquete, que nem a gente. Eu gostaria que você deixasse também as suas considerações finais. Olha, eu quero desejar deixar um bom Natal. Muita paz, muita saúde pra todos os ouvintes. Que não falte a comida na sua casa, no seu prato. Que não falte o presente do seu filho. Que não falte o emprego. Que não falte principalmente o amor e a fé. E Jesus na sua casa, no seu coração. E fazer um pedido, quem puder estar doando um brinquedo de 1,99. Ou bala, ou a pipoca, pirulito. Tudo é bem-vindo. Tudo, sabe? Pra juntar e fazer uma criança feliz. E quem que não tem condição, né? De fazer, tá ajudando a gente. Eu acho que qualquer pessoa que goste de criança. Que tem espírito maculhino. Ela tiver condições. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dela. E ela vai estar nos ajudando. É isso aí, Reni. São 14 horas e 36 minutinhos. 14 horas e 36 minutos. Nós estivemos aqui com a Irani Alves e a Dila Focanhosa. E falando sobre o projeto Mão Solidária. Que promoverá a tradicional carreira do amor de Natal. A saída que será na Rua do Torço. Sobre agosto 203 na Fila Glória. Dia 16 de dezembro. A partir das 18h30. Vamos visitar um pequeno intervalo DJ. Já retornaremos. A Mãe Alves e o Senhor. A Mãe Alves e a Dila Fala. A Mãe Alves e o Senhor. O Senhor. A Mãe Alves e a Dila Fala. Se inscreva no canal. 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 Vamos fazer no canal. Se inscreva no canal. nada aqui no canal. Se inscreva no canal. A gente vai no canal. E... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. São 14 horas e 50 minutinhos, 14 horas e 50 minutos. Estamos aqui agora com a Elenice. Boa tarde, Elenice. Elenice, né? Elenice. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Elenice que já veio aqui, já é da casa, né? E vamos estar falando aqui agora um pouquinho sobre acidente com idosos, né? Sobre a palestra que vai ter. E esse ano é um ano de festa. É um mês, né? É um ano não. É um mês de festa onde muitas pessoas vão se festejar. Muitos têm seus idosos em casa. Tem seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu filho. E acaba ali alguns bebendo. Acaba tendo bebida. Acaba piscina aberta. Acaba tomada. Tudo quanto é coisa que pode acarretar algum tipo de acidente, né, Elenice? Isso. Oi, Elenice. Qual que é o acidente mais frequente que existe hoje numa casa? Os nossos idosos. Bom, nós temos vários problemas em relação aos idosos dentro de uma casa. Inclusive na palestra nós vamos falar sobre a adaptação das residências à situação dos idosos. Nós temos outros problemas de piso estorregadinho. Tapete, tapetinho, tapetão. O pessoal adora colocar tapete em tudo quanto é canto na casa e o idoso tropeça, escorrega. Então, se tiver mesmo que ter tapete, então precisa ser tapete com o adesivo antiderrapante colado embaixo. O piso. Sempre procurar um piso que não seja escorregadinho. Se já existe um piso vitrificado, por exemplo, que é escorregadinho, então utilizar algum material, algum produto que pode ser encontrado nas casas, né, que vêm nesse estilo de coisa, que você passe como uma cera antiderrapante. Que isso segura mais. Tomar cuidado também com o calçado que o idoso usa. Porque chinelinho havaiano, rasteirinha de enfiar no dedão, que fica com a ponta livre, isso para enroscar as coisas e tropeçar é muito perigoso. Também tem a parte de degrau, degrauzinho, degrauzão. A gente brinca que tem em casa que tem todos os tipos de tamanhos de degraus. Aquele idoso não consegue levantar a perna o suficiente para subir e cair. Aquele médio que ele acaba tropeçando ou também tem dificuldade de subir, porque às vezes ele pode usar para uma bengala ou na dor. E aquele degrauzinho de um dedo, dois dedos, que é quase invisível para o idoso. Ele acaba não enxergando o degrauzinho pequeno e tropeça também. O ideal é que a pessoa que vai cuidar do idoso seja treinado, sim. Não precisa ter nenhuma formação específica. O próprio familiar, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, ou o vizinho que é muito amigo, que tem bastante relacionamento, ele pode ser orientado. O SEBRAE tem curso para o cuidador de idoso. A própria Secretaria da Assistência Social, há alguns anos, fez um curso para o cuidador de idoso. E eu encontrei muito material em prefeituras de outras cidades. A prefeitura de São José dos Campos tem uma cartilha muito boa. E como é aberto a cópia, quer dizer, não tem o direito de autoria individual. Então, eu até aproveitei bastante mais. Consta no manual que nós vamos entregar agradecimento à prefeitura de São José dos Campos. O Instituto Nacional do Câncer tem um manual de cuidador do idoso também. Então, já existe vários manuals. Então, se você procurar na internet, tem muita coisa. O que a gente vai fazer nessa palestra, que eu vou dar a palestra através do clube de cadeira de roda João Alain de Carvalho, que eu faço trabalho voluntário lá, como primeira secretária. Como as pessoas que usam os nossos equipamentos, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, no livro de bengala, uma grande parte são idosos, a gente optou em fazer a palestra em duas partes. Porque a outra parte que usa são os acidentados. Nós vamos falar sobre acidentes, no geral, e focando principalmente no acidente que gera a necessidade especial motora, que ele vai precisar usar o equipamento para se locomover, a cadeira de roda, andador ou muleta. E também nós vamos falar de algumas doenças, como o infarto do miocárdio, o AVC, que é o derrame, e algum outro problema, aneurismo, um outro problema neurológico, que provoca paralisia da pessoa. Ou de um lado, ou dos dois lados, ou da cintura para baixo, e que também provoca o uso. Por que a gente quer fazer essa palestra direcionada para os cuidadores de pessoas? Porque nós vamos atingir também as pessoas que emprestam os equipamentos no clube. Se eles aprenderem a cuidar melhor do que eles já cuidam, porque eu tenho certeza que todos estão procurando fazer o melhor que sabem, se eles conseguirem fazer melhor do que eles estão fazendo, a pessoa vai se recuperar mais rapidamente. E ela se recuperando mais rapidamente, ela nos devolve o equipamento emprestado mais rápido. Porque você sabe que os equipamentos são emprestados gratuitamente, por 60 dias, devendo ser renovados por mais 60 dias, e mais 60 dias. São 180 dias que a pessoa pode utilizar o equipamento. Mas depois ela precisa devolver. Porque tem muitas pessoas esperando, a demanda é maior do que a quantidade de equipamento que nós temos. Então, se ela for bem cuidada, ela vai se recuperar mais rápido, e vai poder devolver o equipamento mais rápido. E se as pessoas aprenderem como evitar os acidentes, ou como evitar o infarto, o derrame, com isso nós vamos ter menos pessoas acamadas, ou necessitando desse equipamento também. Existem muitos casos de queimaduras e choques elétricos para os nossos idosos? Que usam os nossos equipamentos, mas nós não temos informação sobre isso. Se a pessoa chegar e falar assim, ah, o meu avô se queimou, e por isso está precisando disso, disso, disso. A maioria com queda mesmo, com fratura. E qual que é a tua fratura que existe hoje para o idoso? Seria a bacia? Qualquer fratura para o idoso é complicada, principalmente se ele tiver que fazer correção cirúrgica, porque daí ele vai ter que tomar uma anestesia geral. E mesmo que seja uma anestesia RAC, o pele dural, ele vai ter que ter uma sedação, depois ele vai ficar acamado, porque provavelmente vai ter que pôr placa e pino, porque o osso do idoso é mais fraco, demora muito mais para solidificar uma fratura, falsificar. Então, para o idoso, qualquer fratura é complicada. A do quadril, da bacia, ou da cabeça do febre, é uma das piores, porque daí ele tem que ficar deitado. E aí ele pode começar a ter problema pulmonar, porque fica muito tempo deitado. Então, aí é onde entra uma das coisas que nós vamos falar. Como cuidar desse paciente acamado, a movimentação no leito, o quanto sempre que possível, elevar a cabeceira, fazer tapotagem, que é um tipo de uma massagem, que a gente faz no tórax, para o paciente, para ele eliminar a secreção, porque se ele ficar muito tempo deitado, ele acumula a secreção. Como fazer a mudança de decúbito, quer dizer, como movimentar esse paciente, lado direito, lado esquerdo, se der, se for possível, de bruxo e de costa. Ele tem quatro posições que ele pode ficar. Então, para não for mais caras, porque o paciente que fica muito tempo deitado, forma feridas no corpo, onde tem a saliência óssea, principalmente no paciente que é magrinho. Então, tudo isso nós vamos comentar. E o que vai ser a reunião, a palestra? Vai ser dia 17 de dezembro, às 14 horas, a sala de reuniões da região Mirim, que está sendo nosso parceiro, nessa empreitada, vai nos ceder a sala completa, com data show, cadeira, tela, tudo. Então, nós vamos fazer uma reunião das 2 às 5, com um intervalinho, com um cafezinho, uma palachinha. E, então, nós estamos chamando todas as pessoas que estiverem interessadas, não só quem tem equipamento emprisado, do Clube de Cadeira de Rodas, quem estiver interessado, para entrar em contato com o clube no telefone 3, 3, 2, 4, 10, 14, ou pela página do Clube de Cadeira de Rodas, do Facebook, que tem exatamente esse nome, Clube de Cadeira de Rodas, João Leão de Cadeira de Rodas, pode ir lá fazer a sua inscrição. Mas, se não conseguir fazer a inscrição, pode ir fazer a inscrição na hora. Nós só estamos pedindo para se inscrever antes, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas irão para mandar imprimir os manuais. Porque a palestra é gratuita. Mas nós vamos disponibilizar o manual, se a pessoa quiser comprar, por R$ 10. O custo dele é muito mais do que isso, porque mais da metade das páginas do manual são coloridas. Então, vai ficar um material que a pessoa pode ler e ler em casa, quantas vezes quiser, consultar no caso de dúvida, e isso vai ajudar a poder cuidar melhor das pessoas. Nós temos outras parcerias, além da Legião Mirim, que o Arquimedes Pequeli, que nos ajudou nesse contato para conseguir essa sala, o NECO, todo mundo conhece mais ele como NECO. nós temos a Cirurdente, que aluga e vende várias coisas, inclusive equipamentos que a gente utiliza no clube. Muitas vezes a pessoa vai lá, vê, é muito caro, não pode comprar, eles indicam para ir no clube, e às vezes a pessoa vai no clube e nós não temos o equipamento para emprestar. A gente indica a Cirurdente, se a pessoa puder comprar ou alugar, ela pode fazer isso. Nós temos também a Cópia e Companhia, que vai nos ajudar na impressão do manual, ela vai nos dar um desconto, porque custa 50 centavos cada página colorida. Em 30 centavos a página preta, em tinta preta. Então nós temos também o CETEA, que é o curso técnico atual de Assis, onde eu dou aula de formação atual com a noite, ele vai nos ajudar a produzir uma parte das apostilhas, eles vão imprimir, e só no caderno, mas depois eu mando encadernar. E a Renovarte, que é uma loja de conta de estoque, em roupas semi-novas, que tem na rua José Jorge 931. Então nós temos quatro parceiros, além da região Mirim, quatro parceiros de empresas privadas, que estão nos ajudando. alguns deram em ajuda financeira, para pagar o manual, e outros estão nos ajudando, fornecendo as coisas. É isso aí, Lenice. Eu gostaria de agradecer, Lenice, a sua venda aqui, para esses esclarecimentos, que é muito importante para nossos ouvintes, para a nossa cidade de Assis. E gostaria que você falasse mais uma vez só o endereço e o dia da reunião. Aliás, vai ser no dia 17 de dezembro, às 14 horas, na Legião Mirim, que fica na rua João Pessoa, no dia 50, é mais ou menos a altura do antigo bairro Triângulo, que tinha hoje uma empresa grande que tem ali. Como se pede do Lucas Tomás Meire, daquela escola, né? Então vai ser dia 17 de 12, às 14 horas, na Legião Mirim, com o João Pessoa, número 50. É isso aí, Lenice. Vamos aqui, então, o Caio Lenice, do Clube de Cadeiras de Rodas, passando algumas informações, como cuidar de um idoso em casa. Entrairemos em um pequeno intervalo, já retornaremos. o Caio Lenice. O Caio Lenice. O Caio Lenice. O Caio Lenice. É isso aí, Marcos, Marcos. São 15 horas e 4 minutinhos, 15 horas e 4 minutos Estamos agora aqui, vamos entrar agora aqui O Hélio Paiva Matos, né? O Hélio Paiva Matos, do Sindicato dos Bancários de Assis Música Ela sabe me perder como ninguém E seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meus casos sérios Uma transatuação, uma receita, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais O Hélio Paiva Matos, do Sindicato dos Bancários de Assis É, são 15 horas e 6 minutinhos, 15 horas e 6 minutos Estamos aqui agora com o Frávio, grande Frávio Boa tarde, Frávio Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes também O Frávio é assessor do deputado Marcolino, né? Deputado estadual Oi, o Frávio, o deputado Marcolino é um dos grandes parceiros aí também dos sindicatos bancários, né? Marcolino, além de ser deputado estadual, ele também é bancário É funcionário do Banco Itaú e foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo Em parceiro dos sindicatos bancários de Assis Correto Mas estamos aqui também com o Hélio Boa tarde, Aline Boa tarde, Marlon Boa tarde, a técnica Boa tarde, a Tapeira Todos aqui da Rádio Cidade É um prazer novamente estar podendo falar aqui com a comunidade, né? Dessa região da cidade Grande Aline também Que é dos sindicatos bancários O Frávio O deputado não está na cidade Só você que esteve hoje aqui no sindicato Que conversa com o nosso grande amigo aqui, o Hélio Vem fazer uma visita hoje pra ele aqui? Então a gente veio fazer uma visita na cidade Representando o deputado Ao Hélio, ao José Fernandes A outras pessoas da Maralena Todos os sindicatos bancários Porque a gente entende que o trabalho que os sindicatos bancários fazem aqui em Assis Não é só com os bancários É um trabalho voltado também a toda a comunidade da cidade de Assis E da região Correto E qual que seria a parceria hoje? O deputado hoje na nossa cidade Qual que seria assim o deputado? Eu sempre, né? Nós sempre temos brincado aqui Que nós precisamos de um deputado aqui Que possa estar representando a nossa cidade Porque a nossa cidade está há mais 30 anos esquecida aqui, Flávio Esse deputado, ele vai ter algum compromisso com a nossa cidade? Então o deputado Marco Lino Desde quando ele era presidente do sindicato bancário de São Paulo Um trabalho que o sindicato realiza Que chama sindicato cidadão Sempre teve não só pensão nos bancários Mas também pensão na comunidade como geral E a gente tem um trabalho Depois que ele virou deputado Depois que ele foi eleito deputado na verdade Estadual De ajudar as cidades também E parceiras nossas E assim, só pra comentar A gente tem uma emenda aqui na cidade Uma emenda parlamentar De 145 mil Para que são de caminhão Para a entidade chamada Acrumar Que desenvolve um trabalho na área de Rural aqui na cidade Correto Acrumar, esse caminhão vai ser pro laticínio Aquele grande empreendimento Que está sendo feito ali no final da Vipassari É um grande Eu acredito que é uma grande conquista Ali pro bairro ali Porque aqui é um dos maiores bairros da nossa cidade Vai dar bom desemprego ali, né, Elin? O mar desenvolve diversos projetos aqui na cidade de Assis E a questão da presença do Luiz Cláudio Marcolino aqui Na cidade não é nova A sua intervenção Durante os oito anos de governo Ele conseguiu bastante recursos Emendas parlamentares Aqui no município Era um grande parceiro Da gestão passada E continuou sendo um grande parceiro do povo de Assis O Marcolino teve uma expressiva votação Aqui na cidade de Assis Todos os deputados do Partido dos Trabalhadores Ele foi o mais votado aqui na cidade de Assis Teve uma votação boa na região Um trabalho coordenado aí pelo Sindicato dos Bancários Em 15 cidades aqui na região E é um grande parceiro Para as causas sociais Para as causas E agora também é um novo parceiro Nesse projeto Que o Sindicato de São Paulo está realizando Na tal solidária E nós também estamos Juntamente com o Sindicato dos Bancários de São Paulo Estendendo esse projeto Aqui para o Assis Que vai acontecer no dia 12 Com a distribuição de brinquedos aqui Para as crianças Do Jardim da Progresso Jardim da Progresso Que pega desde aqui da Vila Progresso Jardim da Progresso E nós falamos desse parque ecológico É um local bonito Aqui da nossa cidade É um local bonito Mas infelizmente ainda se encontra abandonado Então a gente precisava dar uma olhada Se o parque ecológico é municipal ou estadual Ele é municipal Então a gente precisava dar uma pressionada Acho que na administração pública Aqui no município Para que ela tomasse algumas decisões Sobre esse parque Porque assim O deputado Na verdade ele pode ajudar Dando uma conversada com o prefeito Conversando com os partidos aqui na cidade De ensinando verbas Se for preciso aqui para o parque ecológico Mas a gente precisava conversar Com a comunidade toda Que na verdade participa E frequenta esse parque ecológico A gente entende que a cidade de Assis É uma cidade importante Para o estado de São Paulo A gente tem muito carinho pela cidade Pela região E pelo trabalho que os sindicatos bancários De Assis desenvolvem aqui Junto com a comunidade E assim Será de muito prazer nosso A poder ajudar um pouco mais Ainda a cidade de Assis Até porque O nosso amigo Elinho Até um cara Sindicato Que faz parte também ali do PT Que saiu vice-prefeito Candidato a vice-prefeito Nessa gestão passada E foi um cara que Nos ofereceu uma grande ajuda agora Aqui do bairro Agora está no Natal Para nossas crianças E algo que nunca tinha acontecido De nenhum ao Nenhum departamento E graças a Deus Apareceu eles do PT Os caras que estão Querendo ajudar o nosso bairro E trazendo até agora Um assessor do deputado Aqui no rádio Para também oferecer ajuda É algo que nos deixa felizes De coração Nós ficamos contentes com isso E o que vocês precisar Vocês podem estar contentes aqui Com o rádio Você pode estar contando comigo O que você precisar O Elinho Nós estaremos sempre junto Numa parceria Para lutar Para o bem maior Da nossa cidade A gente só tem que agradecer O mandato do deputado O Oscar de Marcos Tem que agradecer a cidade A região A rádio Ao Elinho Ao Sindicato dos Bancários E dizer que assim O mandato do deputado Está totalmente À disposição da cidade Para o que precisar A gente estar aqui Presente E assim Sempre que possível O deputado também Estará presente E será um grande ouro O deputado Em fazer também Uma entrevista Aqui na rádio E assim dizer Que esse é um projeto Um projeto Para a gente Trabalhadores Que a gente faz No Brasil inteiro Tendo em vista O mandato Que a nossa Presidenta atual Dilma Tem tido E vai ter O próximo mandato Um mandato Voltado exatamente Para as pessoas Que mais precisam Que são os próprios Do Brasil Como somos nós O Fróquio Eu gostaria de agradecer A sua vida Até ao nosso programa Que você leva Um abraço Nosso aqui Da rádio Cidade Da nossa cidade Ao deputado Marco Ligo E por exemplo Você deixar Suas considerações Sinais Será dado E o deputado Tem muito a agradecer A cidade Ao resultado Que Da eleição agora Aqui na cidade Na região E agradecer muito A população E dizer que O deputado Vai Continuar Ajudando Essa região E a cidade E assim Um abraço a todos O Elin Você também Grande O Elin Você também De agradecer A sua vida Até aqui Eu acredito Que o Elin Ainda vai dar Uma palavra Junto com a assessora Lívia Pessoal Das outras entidades Ali dos Papai Noel Dos outros grupos Que estão aí Que vai trabalhar E vai todos Também dar uma força Lá São todos que Irão ajudar Nesse grande evento Que será dia 12 Aqui na capela Da São Judas Tadeu Que será O Natal Solidário Dos sindicatos bancários De Assis Essa parceria Ela veio para uma hora Porque A comunidade Como eu estava dizendo Aqui Eu vou Antes de engasgar Aqui Jardim Paraná Vida Progresso Jardim Olgonada E todos os bairros Adjacentes Aqui A gente está muito feliz E muito confiante Com essa união Com a participação sua Do Tabera Ajudando a gente A viabilizar o local Ajudando a gente A viabilizar O diagnóstico De quantas crianças Para a gente preparar Uma bela festa No dia 12 Agora A partir das 14 horas E estamos aí Lutando Toletando Lá Juntar os bancários Mobilizando A sociedade Que mais pode Para ajudar Aquelas que menos pode Então Muito obrigado Aqui pelo Mais uma vez O apoio Nós Infelizmente Não vai dar Para ficar muito Porque eu tenho Que acompanhar O Flávio Até a cidade Presente Prudente Mas Até a semana Vai ser uma semana De muito trabalho E que nós queremos Deixar tudo redondinho Tudo organizadinho Para a gente fazer Uma bela festa Para as crianças De uma comunidade Que precisa muito De olhar De políticas públicas Nós fazemos Voluntariamente Nós fazemos Do jeito que dá Mas Nós temos certeza Que aqui precisaria Mais Da presença Do poder público Aqui precisaria Mais De políticas públicas Porque é uma região Muito esquecida Na cidade Essa é a eleição 15 horas e 17 minutinhos 15 horas e 17 minutos Grande abraço Aí ao Frávio Que é o assessor Do deputado Marco Lino E o grande Hélio Paiva Que é do sindicato De bancário Vamos entrar Num pequeno intervalo Você retorna ali A voz do povo Nas redes sociais Facebook A voz do povo FACEBOOK